Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer e fazer unboxing daquele produto que eu resgatei lá no programa Esfera. Vou deixar o link aí pra você ver como quem tem cartão Santander, como faz pra resgatar o produto, né? Os pontos. Você acumula pontos e aí você resgata um produto. Eu resgatei um produto lá, eu tinha 1.900 pontos, resgatei um produto de 1.400 pontos, chegou aqui na minha casa. É um produto aí que geralmente a gente precisa muito. Vou rasgar aqui, ó. Agora, lembrando que foi entregue pela Magalu, tá? É totalmente grátis, através do programa Esfera do Santander. Quando você acumula pontos no cartão de crédito, você tem direito de resgatar. E aí o Santander, em parceria com as lojas, né? Que ele tem parceria, ele disponibiliza os produtos, você resgata lá com a quantidade de pontos e chega na sua casa totalmente grátis, tá? Vamos abrir aqui. O produto, pessoal, vem com a nota fiscal, tá? Sempre. Vamos abrir aqui, vou rasgar com a própria mão mesmo. O que eu pedi foi um item básico, mas muito interessante aí, que foi um cabo de carregamento, né? Micro USB. Aqui fala cabo flash, mas é cabo micro USB pra carregamento aí e transmissão de dados de celular, tá? Ele tá até lacradinho aqui, nem vou abrir, porque eu pretendo... Deixa eu só ver aqui, pessoal, vou abrir sim. Porque esse cabo aqui, na verdade, eu acho que eu vou até... Eu até dei uma bobeira por ele ter pedido um cabo tipo C e pedir esse micro USB. Deixa eu só confirmar se é micro USB mesmo. Deixa eu abrir ele aqui. A caixinha aqui em cima vem um pouquinho judiada, né? É o nosso... E interessante que isso aqui foi entregue pelo... Não foi nem pelos correios, foi entregue por uma transportadora própria. Ah, o cabinho bacana, bonitinho, ó. Eu acho que ele tem mais de um metro. Deixa eu ver aqui na caixinha se ele tem... Qual o tamanho dele? Ele suporta 12V, 2,4A, tá falando que é o cabo 3x mais resistente, mas... Ele tem um ano de garantia aqui, segundo o fabricante, mas não me fala o tamanho, né? Aqui do lado ele fala algumas coisas, né? Mas ele não fala o metro, tá aqui, ó. Um metro de cabo, cabinho verde. Bem bacana. Micro USB. Do lado ele é USB. Do outro, micro USB, ó. Bem bacana, cabinho de dados. Um metro aí. Vem com uma presilha aqui, ó. Bem interessante. Resgate aí dos pontos que eu acumulei lá no Santander Esfera. Vou deixar o vídeo aí, já deixei o vídeo aí pra vocês verem. Quem tem os cartões aí da Santander pode estar fazendo esse resgate. Lembrando também, pessoal, que quem tem cartão da Visa, Mastercard e outros bancos também costuma ter lá nos seus bancos, respectivos bancos, um modo de resgate, tá? Vários bancos, inclusive a Caixa também tem. Eu não tenho mais cartão da Caixa, mas eu tinha lá resgate da Caixa de Pontos. Vale a pena aí você fazer esses resgates, né? Que você vai gastar mesmo. Então, você já gasta e o dinheiro que você gasta você tem de volta aí, né? Que nem cashback também. Tem vídeo meu aí, depois eu vou ver se eu deixo também. Ensinando você a comprar insights e ter o cashback da cuponomia da Milus. Vou ver se eu deixo o link aí também em algum momento desse vídeo. Beleza, pessoal? Então, todos uma boa noite. Vídeo curto só pra mostrar o recebimento aí do produto que eu peguei com os pontos acumulados no Esfera. Até mais. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.